Pensou em rodas e pneus para o seu carro? Pensou Garage 77 e tudo que um autocentro de qualidade pode te oferecer. A Garage 77 fica localizada na rua Augusta Viola da Costa, número 1600, Jardim José Almito, Arara, São Paulo. Garage 77, o patrocinador oficial do canal mais bruto da internet. Aqui é a nossa. É menor por aqui. Não tem? Eu tenho essa opção. É muito grande. Tem que ser igual aquele que tem lá na frente, uma bem pequenininha ou troçadinha. Era uma que a gente trabalhava um tempo atrás, mas a gente está... Eu voltei na loja de ferragens aqui para comprar a grade, né? Que é uma tela de churrasqueira, mas não tinha. Só tinha da grande, eu quero dar bem pequenininha. Também moeda, né? Bem pequenininha, não tinha. E também comprar, como fala? Disco de corte. Vamos ter que caçar a grade em outro lugar. Vamos ter que caçar a grade em outro lugar. Grade de churrasqueira. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos lá no maninho já. O homem está brabo, querendo que eu comprasse chapa para fechar os buracos da lanterna. Falei, moço, mete a serra no teto. Aqui, mano, é chapa. Tanto de chapa que você tem aí. Olha o que é só para ele entrar para dentro, para não precisar mexer na estrutura. Estou aqui. Como que vai abrir, maninho, o capô? Mostra aí. Desse jeito. Assim, ao contrário. Assim é que tem que abrir. E você vai dar conta, maninho? Mas, rapaz, é uma das que faz. Aí, o maninho já alinhou já a frente, ó. Vai ter que cortar mais aqui. Aí vai cortar o capô aqui e aqui ele vai untar, né, maninho? É, que aí ele vem até aqui e aqui ele vai fazer esse boleio para acompanhar aqui, ó. É, mesma coisa. É isso aí. Aqui vai ficar a máquina de cravar. Vem aqui assim. Aí vai ter que pôr o cabinho, vai puxar lá por dentro, né? É, vai puxar lá dentro. É. Vai ser diferenciado. Aí sim. Eu já desconectei ali já, ó. Ah, é? Usa o mesmo, né? É, usa o mesmo. É, tira até o negócio ali. Não, vai ficar. Pra um dia você resolver, eu vou fazer outro aqui. Porque ela vai continuar. É, cara ninja. E o que nós vamos fazer agora? Vamos cortar, que eu vou fechar aquela traseira. Pode cortar o teto, ué. Vou cortar. Arranca pedaço do teto. Porque se você reforçar, nós já arrancamos o teto fora. Sim. Não, eu vou deixar reforçado hoje já. E a tarta é reforçada. Aí o para-bris que eu comprei. A ideia de passar uma politriz aqui é igual a alumínio. Aham, não polir. Tem que tomar cuidado pra não tirar. Eu tenho um polidor de alumínio. É. Tem que tomar cuidado pra não tirar essa borracha aqui, ó. Que é original. Esse aqui tirou, não põe mais. Olha, o Opala lá, o gringo, eu pintei ele com o vidro aberto. O povo falou assim, ai, mas vai pintar tudo o carro por dentro? Vai cair tinta, né? Esse aqui nós vamos cortar, né? E como é que eu vou fazer pra cair tinta dentro? Como vai pintar, né? Como eu vou pintar ele? Não sei, é um pão prático dele. Ah, nós vai pegar lá no tapeceiro. Olha lá como tá recheado ali, ó. Olha a letra, entendeu? Eu digo só que nós temos que fazer espuma, porque nós temos que colocar espuma aqui em cima, modelar ela. Mas na espuma, como que o senhor quer fazer? O senhor quer que eu pegue lá pro senhor? Se o senhor quer comprar e me passe o valor? Isso é que manda. Tipo assim, ou você fala, eu preciso de tanto. Eu vou lá e pago pra você, você vai lá e pega. Ou se o senhor quiser que eu vá lá pegar também, não sei como que funciona. Vê como que fica mais fácil pro senhor. Esse aqui é pra não fazer o tapete. É, tem tapete, tá tudo aí. Aqui, né? Vamos tirar. Aí, a vereadora chegou. Filho, começa agora, eu tô treinando, tá? Como é que é que ela tá de novo? De novo, tá cara e a coragem, é cara de pau sem dinheiro. Aí, ó, esse é o carpete. E é o vivo aí, ó. Esse é o vivo. Esse é o tecido que vai na parte da frente dos bancos. Uhum, acopladinho. É, ó, acopladinho. E esse é o corvinho que vai na parte de trás. Que vai aquelas cintas também que passam na frente. Fazendo cintas e fazer o... E a parte de trás. E aí, tá bom o serviço lá, maninho? Graças a Deus. Aquele lá. Esse aqui não? Também. Aí, pra quem queria que a gente cortasse o teto, ó. Né? Vamos fazer um buraquinho nele. Só pra usar a chapa dele. Vamos tampar as lanternas traseiras. Pra cortar nada não, nada não pega não. Pode cortar. Pra estragar o forro de teto. É, tem que marcar aqui também, né, jovem? Isso aí. Isso aí. Isso aí. O primeiro pedaço já foi. Cara, como que entra poeira até por dentro da lata? Né? Isso aí não trocaça nem nada, hein? Aí, o giro de Del Rey dele tá contado. É. Aí, ó. Você vê que o homem tá profissional do negócio quando ele compra uma caneta pra marcar, ó. Aí, o negócio tá sério. Aí, o negócio ficou sério. Diga que ele compra uma caneta que o homem tem o olho de treino. Diga que ele compra uma caneta pra arriscar. Irmão, pode saber que o negócio ficou sério. Não, não, não Não, não, não Aí, agora tá fechando Buraco da lanterna original Aqui vamos fechar o buraco primeiro Depois nós vamos medir certinho com a lanterna nova E? Olha lá Aqui vamos fechar o buraco Aqui vamos fechar o buraco Aqui vamos fechar o buraco Pega fogo É rapaziada, pra quem nunca viu Eu acho que é uma carbureteira Carbureto Você quer saber por que você não tá usando mig? Por que? Porque você é bruto? Eu gosto mesmo Dessa aqui eu tô com a vista meio ruim Ah, mig é foda, né? E ela arrebenta as vistas da minha Então aí eu não tô usando ela por isso É só usar a máscara do homem de ferro lá Sim, mas mesmo assim ela tá Tá ligando Quer que segure aí? É, tem que só pra ele pontear Então vou pontear, depois eu vou Vou fechar o buraco E esse não machucou ele, não? Não E aí E aí E aí Segura bem aqui assim Aqui Senão aí você vai se peinar Zero Zero bala Não precisa nem mexer mais Pode deixar assim Vou fazer a coisa aqui Aí Leve, leve Rapaz, o negócio aqui está todo vapor Maninho Fuse Maninho Fuse Mas já até veio aqui, né maninho E aí vai mexer já tarde? Sei De um jeito já, né Aí rapaziada O para-brisa já está aqui Cadê aquela caneta, maninho? Azul Mostra aqui como você vai cortar aqui, ó Risca aí A pontinha aí Como que é, ó A curvatura Igual do Mustang mesmo, né Ele chega numa ponta e vira, né É É mais ou menos isso aqui Aí depois eu vou fazer ele certinho Que é pra ele não ficar E esse bico quadrado aqui O que nós vamos fazer com ele? Vamos montar ele fora Aí rapaziada O bico não é... Vai cortar ele aqui, né? E vai subir esse quadrado Vai ficar uma ponta curvada pra baixo, né? Curvada Tá aí Vai ficar mais ou menos parecido com o que é o original É, o original é assim Mas o melhor de tudo Na hora que eu quiser abrir o motor Como vai abrir? Abrir O melhor de tudo é isso, né, maninho? Dá pra ficar um ferrinho Dá pra ficar tudo certinho Nem a Ford fazia melhor, né E é isso aí, cara É isso aí Vai ficar 10 E aí ele já foi mexido na estrutura dele Um lado tá mais do que o outro Tá, porque a bateria ali apodrece tudo, né Adianta A bateria... Um tá mais baixo, um tá mais alto Olha, ó É Os dois tá sentados em cima da mesma coisa Mas um lado é mais alto Não, mas depois a gente vai alinhando Igual o emblema O emblema ele não vai ficar ali O emblema ele fica mais pra cima Aquela parte ele ainda vai amassar também um pouquinho É, nós vamos tentar ele mais É Colocar uma... A grade dele A grade dele é de churrasqueira, tá, rapaziada? Que na verdade, se ele fosse assim, ó Tava no ponto, ó É Né? Vamos ver, ele vai um pouquinho mais pra dentro aí É, o emblema ele sobe O emblema ele fica quase rente aqui Aí aquela parte de baixo aqui A gente vai fazer de fibra Aqui vai encontrar lá E aqui vamos fazer um friso de calha de inox Aqui é inox Né, maninho? É E vai ficar bom, né? Pra acompanhar o cromado Pra acompanhar o cromado Aí Tá quase Olha isso aí Até final de tarde Nós corta o teto dele Aí Corta? Não, corta Ah, sim Você viu o Bo falando, né? Maninho, tá de uniforme Pois é Dejeitado Ó, sapatinho Eu sou ando sujo Ó a cor do meu pé Minha mulher que fala William, você tem que arrumar Você vai no banco Você põe Vai de chinelo Vai no chão A minha patrulha falou Que se eu não usasse Ela mandava embora Aí, isso aí Vai perder, né? Né? Ela falou Eu fui lá e comprei pra você Uniforme Agora se você não usar Eu mando você embora Eu falei Eu vou usar Maninho Fuse, rapaziada Vamos que vamos, hein? Projeto de Del Ripper A Mustang Ó Roda dele já é 5 furos Vamos colocar aí A roda Magno 500 Aqui mesmo Vamos baixar ele E é isso aí, rapaziada Hoje a gente O baninho já vai fechar Isso aqui Eu vou deixar dozenado A hora que tem Você vai gostar Depois do ano Depois do ano Mas as caldas aí Já parte lá pra dentro Eu já venho cedo Logo pra gente pegar Então, beleza Vamos andar Chegando em casa aqui E tem uma encomenda pra nós Vamos abrir, né? Eu pedi um desse aqui Eu comprei junto, né? Isso aqui é maçaneta Mas isso aqui veio primeiro Isso aqui é o farol de milha Do Honda Do Civic Do novo Civic Aqui é a moldura O Mustang A seta dele é parecida Que isso aqui, ó Entendeu? Entra, né? Ou assim Não Não, não é assim mesmo Esse é o farol de milha Do Civic Eu não comprei a lâmpada O farolzinho, né? Eu comprei só a moldura Porque eu tinha que ver Se vai caber lá Eu vou levar lá no maninho E eu comprei só da frente Então dá de fazer A seta E a luz de ré Com isso aqui Tá? Que vai ficar Parecido com o do Mustang É quase a mesma coisa Mas é a diferença De 800 reais no preço Isso aqui é 60 reais Eu paguei No par Entendeu? Luz de Daqui é a seta Do Mustang E a luz de ré também Vou colocar na frente e atrás Como o farol é grande E a lanterninha lá também Não vou colocar É, a seta, né? Vou colocar a luz de ré Vou colocar a luz de ré Neste E seta Assim, ó O Mustang Beleza? Era pra ter chegado A maçaneta também Eu comprei junto Mas eu acho que era De outro vendedor, né? Vamos aguardar É isso aí Vamos que vamos Dois vídeos por dia Já pensou que brutalidade? Não se esqueça Patrocina o canal aqui Nas nossas ações entre amigos Só assim Conseguimos colocar Dois vídeos por dia Fazer conteúdo gratuito Pra você E de quebra Você concorre A uma caravão SS A D10 Turbo Diesel Mais Red Ou Comodoro 83 Beleza? Vamos lá Tem números de 30 4 números é 100 Também tem números de 60 E você escolhe Beleza? Vamos que vamos E Até o próximo vídeo Tchau